Por falta de um, temos dois, dois jogos do Santos hoje, quem sabe, para alegrar o torcedor santista. Às 18h30 temos pelo Campeonato Paulista, como eu costumo falar aqui no canal, o Santos Grandão, pelo Campeonato Paulista, terceira rodada, Santos e São Bernardo, ou São Bernardo e Santos, lá em São Bernardo do Campo. E à noite, às 21h, temos Santos e América Mineiro, pela semifinal da Copa São Paulo, para ver quem vai para a final, tomara que seja o nosso Santos, o nosso Sub-20. Mas agora vamos falar do Santos, do Santos Grandão, do Santos que joga às 18h30. Tem mudança, vai ter mudança no Santos, principalmente o Soteudo. Soteudinho, que não vai estar em campo, provavelmente. Essas contusões musculares preocupam isso daí. Você acha que é um jogo fora e às vezes acaba sendo mais jogos fora, porque o jogador tem que se recuperar bem, porque a gente sabe como que essas contusões, tem vários exemplos dentro do próprio Santos mesmo. A gente fica preocupado com esse tipo de lesões, principalmente o Soteudo, que o Santos depende muito também do Soteudo. Mas temos que acreditar sim no Odair Helma, aquilo que ele vai mandar em campo. E é mais ou menos esse time aí, se nada mudar, vai ser esse time. Escalação já praticamente confirmada. Não é oficial, mas a gente vai ter que aguardar até antes do jogo. Mas é um provável Santos com mudança. Com João Paulo, João Lucas, Maicon, Messias, Messias no lugar do Bauerman e Lucas Pires. O meio campo com a volta de Rodrigo Fernandes, Dodi e Sandri. E no ataque, Ângelo, Marcos Leonardo e Medonça. Quem sabe aí, com essas mudanças dentro do Santos, o Santos possa sim encontrar o caminho da vitória. E jogando bem, e jogando bem. Que é muito importante isso daí para o Santos. Vamos ter a entrada de Messias no lugar do Bauerman. Não é uma alteração que se fosse eu, torcedor Raul, faria. A minha alteração seria o Messias no lugar do Maicon. Eu vi o Maicon no jogo contra o Guarani. Apesar do Bauerman ter cochilado, tirado um soneco na hora daquele primeiro gol do Guarani. Mas eu vi o Maicon um pouco fora de ritmo de jogo. O Maicon me parece um pouco pesado. Um pouco... Está meio aéreo. Mas esperamos que com o passar dos jogos, ele vai, claro, readquirindo a volta do melhor futebol dele. Esperamos que o Odair Helma, que está lá trabalhando, que está vendo, que ele está certo e eu esteja errado. E no meio campo, a volta de Rodrigo Fernandes. Que é muito importante para o Santos. É muito interessante. Eu até gostei. Rodrigo Fernandes, Dodi e Sandri. Um meio campo mais marcador, um meio campo mais pegado para dar liberdade para Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Quem sabe que hoje seja o grande dia de Mendonça pela esquerda. Quem sabe? Talvez buscando um pouquinho de jogo, abastecendo o Marcos Leonardo, a mesma coisa o Ângelo também. Voltando um pouquinho, buscando e abastecendo o Marcos Leonardo. Que está precisando, sim, de alguém que traz essa bola para ele, para ele finalizar. Quem sabe que seja o grande dia do Ângelo. Ângelo, você não é mais menininho. Você agora já é um jogador do Santos Futebol Clube. Está na hora de você mostrar quem é o Ângelo. A temporada do Ângelo pode ser essa de 2023. Vai depender de você. E a gente, o torcedor Santista, vai ficar esperando e aguardando que você faça grande, grande temporada este ano. Vamos aguardar o jogo até a tarde. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.